Muitos pinguinhos Aquele não vai ver Pinguinhos Parece estátuas Aquele ele morreu Esse aqui morreu Acho que sim Esse aqui não sei Parece maior daqueles que estão em pé Mexe pinguinho Olha ele está piscando o olho É verdade Aquele não Aquele não Não vai pegar ele Não vai pegar ele Olha ele está se mostrando Olha ele Ah que bagulho Você tira a outra A minha filha 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 Olha que foco Mas agora não está mais. Ah, ele pescou agora. Abriu? Você não consegue ver? Ah, aqui não dá pra ver direito. Não dá pra ver. Olha, olha, olha. Aquele livro de vídeo com nós. Awww. Por que eles vão fazer esse sacan? Não sei. Eles fazem isso geralmente. Agora mostra a cabeça pra baixo também. Verdade, ele está pra trás, meu Deus. Aquele outro lá, ele vai pular. Olha o seu fiche. Um pouquinho aí. Um pouquinho mais. Uhum, tão gordinho. Aqui ele de novo. Não, não, não. Ele não é gostoso dele. Olha, ele tem uma pulseirinha. Acho que a gente deixa pra cima. Então, bonjour, todo mundo. Amém? Olá, todo mundo. Obrigado. Obrigado. Então, vamos lá. Bem, vamos lá. Vamos lá. Os pinguins são feitos duas vezes. Os pinguins são feitos de três por dia. Vamos lá. É isso aí. É isso aí. É isso aí. É isso aí. Pinguins. 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 Aqui só tem pais com os filhos. E a gente. Tipo, por empolgar. Men. Você quer queira acabada né? Pinguins. Oito. Peus e nominations. Porém. Sejam. Pas Triftei! Ok. Ok. Então, eles podem ir de 10 a 20 anos. Quanto age? Sim. O quê? Dez e... entre dez e vinte que eles podem comer. Quanto age? Eles podem ir de outra coisa. Eles podem ir de outra coisa. Eles podem ir de outra coisa. Como... Como... Cê, sabe? O que é que é isso? Um, eu não sei se. Cri. Cri. Cri, você está certo. Cri. Baleia como criu. É a namorada do que a grande membro. É a mamãe? Cri. É a base do que pequeno. Essas são pequenas shrimps, e os grandes coelhos que têm fin plates, assim como esse. Isso é muito spank. Sacrante spank. Se acha. É uma coisa de baleia. Eles vão comer, vão comer muito, e as grandes espécies vão comer outras coisas, são pequenas espécies. Eles são pequenas espécies. Eles são pequenas espécies vão comer. Por causa de calma, eles vão comer mais profundo. Como por exemplo, o trigo, ele sabe que é o que é esse pequeno espécie de pequeno? Não, não é um pequeno, não é um pequeno. Não é um pequeno, não é um pequeno. Não é um pequeno, não é um pequeno. Não é um pequeno que o Verdade. Então, vamos dizer, o sul do Georgia Island é uma grande ilha onde você pode nos encontrar. Então, eles, por exemplo, vão nicher... É um pote rádio. Parece que é meio dourado. Brilhante. Por isso que vão ter um outro nicho ecológico. Então, os canais são mais profundos que os poissons. Esses caras podem desligar por 450 metros de altura e ficar em água durante a sua desligada por até 8 minutos. É o Palocci.